Fala galerinha que curte o meu canal, e aí, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Pois é, então vamos lá pessoal, já cheguei aqui na granja, já coloquei ração para todos os leitões e matrizes que estão aqui, já comeram todos, já estão até descansando aí ó, e eu vim lá, trouxe tinta pessoal, como vocês estão vendo aqui ó, que agora eu vou estar pintando esse portãozinho aqui que eu instalei ontem, vou ver como é que ficou, eu acredito que já está tudo ok, já sei puxar ó, todo sequinho, a bairra já está toda pronta, já só, toda seca, amanhã vou estar trazendo duas matrizes para cá para ela, aquelas duas lá, que é a meia-luia e a meia-tromba, isso mesmo, eu estava falando para vocês, depois daquela eu ia arrumar essa aqui onde está as duas matrizes, mas só que não, vou arrumar primeiro essa aqui, amanhã, porque eu arrumando essa eu tenho mais duas baias, eu vou precisar esse final de semana que eu vou desmamar a rosa branca, vou estar precisando de mais baias, então aproveitando já, amanhã eu vou estar fechando essa parede aqui e chumbando os dois portões aqui, tá, beleza, pois está aí, vamos lá, vamos voltar para cá, agora eu vou estar pintando esse portão aqui ó, viu, meti a mão na massa aqui, já tem tinta aqui, eu comprei tinta branca mesmo, já pintei os outros dois que vai colocar ali nas outras duas, pintei agora há pouco, beleza, então vamos lá, eu vou pintar, daqui a pouco, daqui a pouco eu mostrei para você como é que vai ficar, tá, vou estejar, vamos lá, pegar a tinta e vamos trabalhar agora, né, está tirando aqui as escoras, não vai precisar mais, pronto, as escoras agora só para o próximo, vou estar soltando ele aqui tirar essas travinhas, para nós ver como é que ficou, né, bem, vou dar uma pausa aqui para mim estar tirando as travinhas dele, soltando ele, depois a gente volta a se falar, até daqui a pouco, então amigos e amigas, olha eu aqui de volta, tá, já finalizei aqui ó, como vocês podem ver, está tudo pintadinho de branco ó, show de bola mesmo, aqui, joguei uma água para ver a caída, muito bom, descendo tudo, está a primeira mesmo, ficou show de bola, amanhã vou estar inaugurando aqui esta baia, se Deus quiser quando for amanhã, trazendo as duas matrizes para cá, também está fazendo amanhã logo cedinho, amanhã na parte da manhã eu já trago elas para cá, olha só, deixa eu ver se consigo fechar aqui para vocês verem como é que ficou, olha só, olha só aí ó, show de bola mesmo, ficou lindo mesmo, falta rebocar aqui a frente, pintar para ficar 100% bonito, né, aí já está, já é um lado já, ficou muito bom mesmo, portão, muito bom, gostei de portão mesmo, portão é ótimo, olha aqui ó, precisa arrumar esse telhado agora também, vou ter que trocar, que eu estou pensando em pôr telha de brasilite, tirar esse telhado aqui e pôr tudo de brasilite, fora a fora, essas três baias, tirar esse telhado velho que é muito pesado, um telhado de, telha de barro é bom que é frio, mas só que, essa aqui é uma telha antiga, muito pesada mesmo, vou estar tirando para estar arrumando aqui, se Deus quiser em breve, olha só, voltando aqui ó, baia pronta, primeira baia da manutenção já está pronta, amanhã já estou trazendo no primeiro horário as matrizes para cá, eu falei para vocês no vídeo anterior que eu ia levar essa e estar arrumando essa, só que eu mudei de ideia, essa aqui ela está uma baia boa, não está com nenhum problema, vou ser um pouquinho de reboco ali, essa aqui está boa, não dá nem para mexer agora, mas eu vou dar prioridade para essa aqui amanhã ó, eu vou estar arrumando essa aqui porque, porque eu vou fechar essa parede aqui e aqui eu estou usando como uma baia só e eu fechando fica duas baias, no momento que eu estou precisando é de baia aqui, que está apertado o negócio, aí eu vou estar fazendo isso amanhã, está fechando aqui ó, parede, amanhã logo cedo, se Deus quiser e está colocando os dois portãozinhos, colocando amanhã, quando for com dois dias já está bom já, está pronto, é o tempo de eu apartar a rosa branca, desmamar os leitões e trazer ela para cá e fica mais uma baia desocupada, que é da outra Pietran que está lá, já fica no jeito, aí consequentemente eu arrumando essa, aí eu trago a rosa branca para cá e fica outra baia desocupada, eu levo essas duas para lá, até eu arrumá-la, depois eu trago elas de volta para cá, eu finalizando essa aqui e pronto, estou com minha primeira etapa aqui concluída, se Deus quiser, acredito eu se não der para concluir essa semana, mas na semana que vem é certeza, que amanhã ainda é quarta-feira, fazendo lá quarta, quando for sexta está liberado para mim estar fazendo essa aqui, acredito que sim, se não houver nenhum desse contratempo, sexta-feira eu finalizo aqui tudo, se Deus quiser, os portões aqui eu já pintei, até agora está, está tudo espintadinho, só trazer e instalá-los, se Deus quiser, amanhã eu quero ver essas aqui prontinhas, bonitinhas, igual estão as outras demais, tirar esses pau aqui da frente, tem tempo da gente se enganchar e tropeçar e cair, tirar aqueles ali também, comprei um portãozinho também para estar colocando ali na creche, da maternidade, eu vou ajeitar uma porta dessas para pular, a maternidade não tem tanto, não tem como elas forçar muito, ficar dentro da gaiola, qualquer portinha serve, agora aqui eu comprei um portãozinho, vou estar instalando aqui também, se der amanhã mesmo, comprei um comedouro também para estar colocando aqui, está tirando esse, o comedouro para separar as duas baias, tá, que amanhã se Deus quiser eu vou estar fazendo tudo isso, amanhã tem serviço para nós aqui ó, amanhã eu mostro para vocês o comedouro, o estilo que é, talvez até amanhã eu já mostro para vocês qual o estilo do comedouro que eu comprei, já instalo aqui, já deixo tudo no jeito, aí eu separando aqui, botando comedouro e separando, aí fica duas baias para, duas baias para creche, fica duas creches aqui ó, aí aquela lá está prontinha, só um retoque em beijinho ali, uma ripinha ali que quebrou e vou estar fazendo o piso dessa aqui também de madeira, tem uns pallets aí ó, vou tirar daqui e aproveito já faço essa aqui também, deixar tudo no esquema, tudo bonitinho, se Deus quiser, agora começar o ano com a minha, minha granja aqui 100%, top, toda arrumadinha, sempre tem que estar dando uma manutençãozinha e arrumando, porque é normal ir quebrando, acontece, no dia a dia, elas vão forçando, vão quebrando, a gente tem que estar arrumando, mas tem que ser assim né, pedi para um carroceiro trazer uma areia, já trouxe aqui ó, areia ó, para estar trabalhando, com duas carroças de areia aqui ó, está muito bem para mim fazer, tudo que tem de fazer aqui, ainda sobrar areia ainda, olha só como é que está aqui ó, como que vai ficar futuramente, os portãozinhos ali na frente, vai ficar show de bola, já pedi para um colega meu, camarada, quando tiver indo buscar portão para ele trazer mais dois para mim, que eu tenho que estar colocando nessas duas aqui também ó, essas aqui tudo com esses portãozinhos aqui, as duas primeiras lá da frente eu não vou mudar agora, porque as portas são boas e não dá para aguentar um arrocho bom, mas futuramente eu troco e coloco tudo isso aqui, mas por enquanto, só essas aqui da frente mesmo, vou estar colocando esses portão de ferro, certo, então tá aí, já pedindo a você que ainda não é inscrito, vai se inscrever no nosso canal tá, vai dando aquele likezinho, vai compartilhando o vídeo aí com a galera, e não esqueça de ativar o sininho para você estar recebendo em primeira mão todos os vídeos que estarem postando aqui no meu canal tá, beleza, então tá aí pessoal, muito obrigado a todos que me acompanham aí, agradeço mesmo de coração tá, e não se esqueça de se inscrevendo ok, muito obrigado a todos aí e até o próximo vídeo.